O que é o Lula? O Lula é um nordestino, com baixo grau de instrução, que vem do Nordeste, de um pau de arara, e tem sucesso. É presidente da República e vamos ser objetivos, realiza dois governos que foram os melhores, talvez, da nossa história republicana. Com tudo isso, isso movimenta numa elite de descendência europeia, que ou veio aqui utilizando de mão de obra escrava, ou veio aqui para ocupar o lugar do negro na ascensão social e no domínio da riqueza simbólica. Na hora que vem um pobre, um nordestino, atarracado, tendo esse sucesso, é natural que surja o ódio. Porque é isso que nós estamos... E no mundo todo. É natural, nós temos que entender esse sentimento, que não é a razão única, mas é certamente um afeto que é importante. Eu sou espinoziano, acho que as coisas não se explicam só pela racionalidade, elas se explicam pela afetividade. Ou seja, nós temos um momento em que há um segmento das nossas elites, não toda ela, mas um segmento dela, que hoje tem muita força, que tem um ódio desse homem. Não dele, do que ele representa. É o mesmo ódio que tem da juventude negra das periferias. É tudo igual. Então, é isso que nós estamos vivendo, nós temos que entender. A estrutura da exceção, ela é sempre extremamente injusta e persecutória. E persegue o Lula por uma série de características. É o presidente pobre, pela questão étnica, é nordestino, o sul não gosta de nordestino. Essa é uma realidade. Há preconceito contra nordestino no sul e sudeste do país. Ele é vítima disso, porque é só julgado por brancos do sul e sudeste. Ou seja, nós temos uma... Veja, isso tudo conflui. O inimigo é étnico, o inimigo tem uma classe social, o inimigo representa a perspectiva de perder o controle. Nós estamos num país em que 20% da população, se muito é branca, vive com constante medo de perder o controle dos privilégios que tem. Essa é uma realidade. Vamos dizer do que o país é. Nós não construímos uma nação brasileira. 80% dos nossos habitantes, a elite não quer integrar a nação. Tanto que eu acho que hoje em dia tem até que pensar em um Estado plurinacional mesmo, assumir isso, para daí todos terem representação. Mas eu creio que esse elemento nós temos que observar. A única chance de civilidade que nós tivemos na nossa história foram dois momentos. A Constituição de 88 e esse período do governo Lula, que obedeceu à Constituição de 88. Não houve governo que cumpriu mais a Constituição de 1988 que o do Lula. Isso é ponto. Isso é uma... Qualquer constitucionalista, quando olha, vai observar isso. A Constituição determina o combate à miséria como um valor essencial da República. Então, ela determina essa integração de todos como nação. E houve um esforço nesse sentido. Quer dizer, então é tudo isso que é o inimigo dessa elite que não quer perder seus privilégios históricos. Nós não estamos tratando com um problema secundário. O caso do Lula não é o Lula. Estamos tratando da nossa alma como sociedade, do nosso espírito, da nossa história, das nossas profundas contradições, do nosso lado sombrio. É isso que nós estamos lidando nesse caso. Eu diria... É raro acontecer isso, né? Num programa jornalístico. Eu diria que se eu não tivesse que levar esse programa mais três, quatro minutos, eu terminava ele aqui, porque... Brilhante. Porque foi realmente... Em terapia se diz que é o momento terapêutico. É o momento terapêutico. É o momento terapêutico.